A Câmara de Londrina volta a realizar hoje a audiência pública do plano diretor. Existe isso ainda. A realização da audiência estava proibida desde dezembro do ano passado por causa da pandemia da Covid-19. A novidade agora é a participação presencial e também remota do público. Nós estamos trabalhando já há algum tempo, no sistema da audiência pública, num acordo extrajudicial com a promotoria e a justiça e até nos preocupava muito em relação aos índices que foram acostados nesse acordo, mas foi esclarecido que os índices de ocupação dos leitos, ele teve uma diminuição dos leitos ofertados pelo município e pelo HU e também que os números ocupados dentro do HU, eles são de pessoas que são de fora de Londrina. Então, a justiça, junto com a promotoria, entendeu e peticionou a liberação da audiência pública que possa fazer de forma de 11 espaços, além da Câmara Municipal, que possa ter a participação popular efetiva desses espaços também. Ô, Chica, para que serve o plano diretor mesmo? Olha só. É para quê? Não era para definir lá zoneamento, organizar a cidade, para onde a cidade vai crescer, políticas públicas para o desenvolvimento, porque a cidade tem que crescer para a região X, porque naquela região é mais fácil de atender novas demandas. E não deixa a cidade crescendo de maneira desordenada, a ponto de ter uma escola onde ela não vai estar completamente cheia e, do outro lado, estar faltando escola. Para isso serve o plano diretor. E ele tem que ser feito de tempo em tempo. O nosso está mais ou menos... Da última vez que eu vi, era quase uma década. Bem.